Você tem uma dívida e está esperando passar 5 anos para que ela caduque? Saiba que essa pode não ser a melhor opção. Nesse vídeo eu vou te contar quais são as consequências de deixar a dívida caducar e por que a negociação dela pode ser bem mais vantajosa para a sua saúde financeira. Antes de falar sobre isso, eu vou te convidar para se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber as notificações. Ah, e deixar o seu like aqui embaixo se você gostar do vídeo, porque ele é muito importante para a gente. O primeiro ponto a ser tocado aqui é que mesmo que você tenha a restrição no nome retirada após 5 anos da dívida pendente, os juros e outras taxas continuam sendo somadas ao valor inicial da dívida. Portanto, você deve ficar atento a isso. Um outro fator importante é que a inadimplência continua sendo registrada no sistema dos bancos e mesmo com o nome limpo, você pode ter dificuldades na hora de conseguir uma linha de crédito. Terceiro ponto importante, a sua pontuação de score pode sim diminuir por conta dessa dívida pendente, mesmo você estando com o nome limpo. Perda de bens e até de salário podem ocorrer também. Em alguns casos, bancos movem ações judiciais contra as pessoas inadimplentes e se ganharem, essas pessoas podem ter seus bens leiloados e uma parte do salário pode ser descontada para a citação da dívida. As consequências podem ser muitas, como vocês viram, e por isso vale a pena tentar negociar a dívida procurando pelos credores, por birôs de créditos e empresas especializadas nesse serviço. Ouça as propostas que são oferecidas a você, analise se elas vão caber no seu orçamento e procure colocar essa dívida em dia. E aí, gostou do vídeo? Se você ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários e tem muito mais informação nas nossas redes sociais e no blog. Eu vou deixar o link na descrição para você ter acesso a essas informações. A gente segue descomplicando os bancos. Até os próximos vídeos! Legenda Adriana Zanotto